Me pediram para fazer um vídeo mostrando os manomads, o manomad de pressão de turbina, turbo, vai ali na pressurização, tem que ser direto quando for de injeção programável, quando for de reloginho pode compartilhar, tipo aqui ó, com a válvula, mas quando for de injeção programável tem que ser direto, tá vendo aqui esse preto aqui ó, da programável, e esse vermelho é dessa, esse reloginho, ok? Uma nota de combustível, perguntaram como é que usa? É aqui na linha de combustível, tá? Aqui na linha de combustível, na entrada, você faz um, bota um T lá e compartilha, e uma nota de óleo, tá aí ó, pressão de óleo, olha lá no cabeçote pra trás, tá? E o óleo tá bem contaminado, tô acertando aqui agora, pode ver que tá saindo bastante vapor de álcool aí ó, se for olhar aqui ó, tá bem contaminado, é provável que eu tenho que trocá-lo, eu tô testando o sistema da água também, que eu troquei o reservatório, Eu tô vendo uma batidinha de tuxa ainda, mas é porque o óleo tá fino, né? E aí a gente vai ver depois que trocar esse óleo aí, se vai continuar. Ela tá aí na lenta, 95 graus de motor, não disparou ainda a ventoinha, aqui a som da banda larga, quanto que tá dando, E aqui o alinhamento da, do hall meter dela, Aí tá vendo o meu vácuo, quanto que tá dando, que perguntou de vácuo aí ó, É, rotação que tá agora, Rotação limite, O ponto que tá agora, na lenta, Tensão da bateria, a sonda aí que tá lendo, A sonda Narro, tá? Que é a original do carro, e a outra ali tá, O outro condicionador tá lendo a sonda Wide. Tô puçando aí agora, tá? Voltar a funcionar A joia. Eu vou lavar ela aqui, Vintar esses para-choques, E, Mandar ela pra quem queira. Até a hermostática, acredito que abriu agora, Porque agora ele começou a esquentar, A parte de baixo do radiador, Pra quem perguntou do meu, Da minha pressurização, Ela é de aço carbono, Curvado, soldado, E cromado. Meu filtro de ar vem aqui ó, Eu tô sem aqui agora, Mas ele vem aqui. Se você quiser fazer igual, Faça uma caixa, Bem isolada, Pra pegar só o ar, Não pegar o ar quente do motor. O condor de escape também é feito, Só de medida aí. Na época que foi feita, Pra mim foi bom. Hoje, Com meus olhos de hoje, Ele já me deixa a desejar, Tá? Minha turbina lá embaixo, A turbina na cara é pra frente, Não tem aquela botinha, Fica direto pra trás ali, Olha, Ali já desce. Aqui minha solda Narro, E minha solda Wire, Tá lá embaixo. Já desce direto. Aqui é a válvula, Aquela válvula de padaria, Que fala, né? Não tem marca, Não tem marca, Não. Mas tá aí, Ficou até bom o cabeçote, No dos caras, Pelo menos a vedação na lenda, Ficou belezinha. Temperatura 98, Eu tô usando o cebolão mais alto, E depois eu vou mudar pra, Pra que a Pandu toque esse cebolão aí, Porque, Eu usava um bem baixinho, Antes fiz o 147, Daí eu, Eu cedi, Pra uma pessoa, E tô sem esse cebolão aqui, Que preste. Tô usando um original, Aí ele dispara muito alto, Eu não quero. Tô usando o T-Mostax, T-Movamente, Como eu falei. Tô testando a bicha aqui. Se perguntar, Eu não uso, Mas, Aquele cebolão que vai aqui, MAP, Eu não uso. A M75 que vai ali, Que é o cebolão que regula, Pra um tubo também, Eu não uso. Cessor de altitude, Até tem ali, Mas, Mas, Não tá, Não tá funcionando. Sim. Tá vendo? Tá desligada aqui, Minha VVT, Ó. A VVT já, Foi alterada, A polícia foi alterada, E a válvula tá desligada aqui, Solenoide. Porque eu não uso, O original aqui, Tá só injeção, A pandu tocando, Não tem nada original que mais.